Faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou me embrenhar e desce mais de uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou me embrenhar e desce mais de uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou me embrenhar e desce mais de uma cerveja Hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, puxe uma moda E hoje eu vou me embrenhar e desce mais de uma cerveja Porque hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Eu tô de high-lux, SW4 Raparigueri, sou o rei dos contatos Eu tô de high-lux, SW4 Raparigueri, sou o rei Estourou, papai Grava aí, dono, gravação Chegou promocional, é É roda um aro 22, novinha fica louca O som do paredão, com dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar chegando na SW4 A Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4, preta do papai A Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4, preta do papai É equipe, mala do terror Estourou, é É roda um aro 22, novinha fica louca Som do paredão, e desce com dedo na boca A noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar chegando na SW4, preta roda um aro 22 Som do meu paredão, com dedo na boca Hoje a noite eu vou sair com a Sofia Valesca Vou chegar chegando, gente Vai, a Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4, preta do papai A Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4, preta do papai A Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4, preta do papai A Sofia vai, a Valesca vai Entrar na SW4, preta do papai Essa vai tocar nas carretas brito, é Para me tá sempre cantando Bora, não é pro paredão O duplo não lute, vai, vai Com morrer O nome da Félia é Silvio Paredão do Gal Mais uma pra tocar no seu paredão, é Sucesso em todo o Brasil Vai, a novinha tarada Também é malvada Ela faz o taca-taca com o seu Taca, taca, taca com o seu bumbu granada Taca, 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 taca com o bumbu granada Vai Ei, taca com o bumbu granada Segura baixinho Escolha baixinho Pois emergem Eu não tô entendendo nada Tô entendendo nada A novinha tarada Taca no dia malvada Tô entendendo nada, tô entendendo nada A novinha taraga tá tocando de malvado Taca, 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 com o bumbum granada Vai! Taca com o bumbum granada Taca, 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 com o bumbum granada Estourou papai Simbora, vai, vai A novinha tarada também é malvada Faz o taca-taca com o seu bumbum granada A novinha tarada também é malvada Faz o taca-taca com o seu bumbum granada Taca-taca-taca-taca com o bumbum granada Vai, o taca com o bumbum granada Taca-taca-taca-taca com o bumbum granada Vai, baixe mais uma vez, segura Vai, não tô entendendo nada, tô entendendo nada A novinha tarada tá tacando de malvada Tô entendendo nada, tô entendendo nada A novinha tarada tá tacando de malvada Taca, 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 estourou Taca, 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 com o bumbum granada Taca, 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 com o bumbum granada Vai malvada, vai malvada Taca, 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 com o bumbum granada Taca, 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 com o bumbum granada Bota pressão, bota pressão, menino Parei da ostentação Vai neném, estourou Pernambuco, Pernambuco, vai, vai, gravação, aquele abraço O Dupo da Luz, vai, vai, concorrência Sucesso vai dar no carnaval, é, escute aí Fim de semana chegou e tu sabe que é safadezão lá fora Tá empossando o meu copo, já tá na mesa Sei do teu talento, sei que você é moral Veio pra favela, pra sentar no grau Vem com o trator que eu vou mostrar como é que faz Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Sarra, 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 vai, concorrência Vai, 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 vou de colo do pai Sarra, sarra no sarra, vai no colo do pai Papoca aí, meu Duduzi, dos teclados É fim de semana chegou e tu sabe que é safadezão lá fora Tá empossando o meu copo, já tá na mesa Sei do teu talento, sei que você é moral Veio pra favela, pra sentar no grau Vem com o trator que eu vou mostrar como é que faz Senta no colo do filho, sarra no colo do pai Vai Sarrar, não sarra, não sarra, vai no colo do pai Senta, não senta, vai Oi, sarrar, não sarra, não sarra, vai no colo do pai Abalou, estourou Sarra, 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 vai No colo e no pai No colo e no pai Sentando, sentando, senta, vai No colo e no pai Presta atenção no swing Ha ha Estou Vai O duplo download Vai, vai, concorrência Bora meu parceiro Galoção Galera da Bahia Capo por gol, senhor do golfinho Estourou papai Eita menino Alô minha equipe Os caixas d'água, alô meu seco ali Estoura aí papai Agora me estica a farra Pega a de acento papai Subi a contramar Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado Som do porta-malas Escutando o forró pegado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima Ela aceitou o convite Gente foi cair na parra Desgarra a água de vinho Ficou mal intencionada Foi no banheiro Foi no banheiro Do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Ela sumiu Eita roxeda Eita roxeda De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Vasca papai Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado O som do porta-malas Escutando o forró pegado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima E chamei ela pra sair Ela se deu o convite Gente foi cair na parra Desgarra a água de vinho Ficou mal intencionada Foi no banheiro Do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara Ela sumiu Eita roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Eita roxeda Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo 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 Bota na pegada aí Isso aqui é dessa do ciclado E o velho da pisadinha Estou nos paredão Vagabundo Vagabundo É tcheca pra zovinha analfabeta É opa É tcheca É opa É tcheca É opa É tcheca Pra zovinha analfabeta Se não aprendeu Vou ensinar pra tu Se não aprendeu Vou ensinar pra tu Se não aprendeu Vou ensinar pra tu Se não aprendeu Vou dizer assim Vai, nove, o tchuco Senta no peru Vai, vai Oi, senta no peru Vai, nove, o tchuco Senta no peru Eu disse Bora minhas ticas, farra Bora João do Paredão, estoura nóis aí papai Bora vou ensinar inglês pras novinhas analfabetas Vou ensinar inglês pras novinhas analfabetas Vou ensinar inglês pras novinhas analfabetas Vai, é open, tchecheca, é open, tchecheca É open, é tcheca pras novinhas analfabetas Se não aprendeu, vou ensinar pra tu Vai dizendo, vai, vai Vai, é open, tchecheca, é open, tchecheca pras novinhas analfabetas Eu deixo sentar no peru, agora vi o tchucu, senta no peru, vai, 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 vai Eita minha Bahia, essa vai tocar no paredão alto cá, estourou Vai, Tontão e Brito, vai, Tontão e Brito, levemente a carreta e o posto os brito, é Vai, Tontão e Brito, vai, 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 concorrência Tava pensando em desistir da minha profissão, rodar o meu quarto e milha por café e carrão Largar a bota, esporar, entrar em minha cela, usar apenas bermuda, destituir fivela Quando penso em vaquejada e derrubar, foi, eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra, apertar o vento na pista, sou no mar do capa louca Manda, foi, manda, foi, a má porteira e solta o toro, o raqueiro tá preparado Manda, foi, manda, foi, pode ser 25 a roupa, o meu cavalo é testado Manda, foi, manda, foi, manda, foi, a má porteira e solta o toro, o raqueiro tá preparado Manda, foi, manda, foi, pode ser 25 a roupa, o meu cavalo é testado Estourou, papai Para o meu parceiro de hoje, eles estigmas, sou Estoura nós aí, é Tava pensando em desistir da minha profissão, rodar o meu quarto e milha por café e carrão Larga, bota, espora e também é minha cela, os ateros, bermuda, disto e fivela Quando penso em vaquejada e derrubar boi, eu desisti de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra, apertar o vento na pista, sou no mar do capa louca Manda, foi, manda, foi, a má porteira e solta o toro, o raqueiro tá preparado Manda, foi, manda, pode ser 25 a roupa, o meu cavalo é testado Manda, foi, manda, foi, a má porteira e solta o toro, o raqueiro tá preparado Manda, foi, manda, foi, manda, foi, pode ser 25 a roupa, o meu cavalo é testado e aprovado Estourou, papai Saque a paredinha, bala do terror, menino A bala, estourou as concorrências Rasga Olha o promocionado, velho, da pisadinha chegando aí, menino Esse vai tocar no paredão da mala do terror, que brejo santo, hein E tomei na carreta dos brindos, menino Quebrou E o espinhaço do véi Quebrou 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 Olha a pisadinha, olha a pisadinha, olha a pisadinha Uuuuh Eita, pinuzão, agora tá valendo, uuuuh Isso é paz, gatilha, carnal, vou dançar, viu? Uhul! O velho no meio do salão, com a gatinha descendo até o chão Uma tragédia tá pra acontecer, os pinhaços do velho começou a comer O velho no meio do salão, com a gatinha descendo até o chão Uma tragédia tá pra acontecer, os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Quebrou! Olha a pisadinha, olha a pisadinha É meu parceiro Jeremi do paredão da cidade de Prato, aquele abraço Que paredão é esse desgraçado? Uhul! É meu parceiro Silvio, paredão do galho, parceiro Ciclado, sou Gervé Uhul! O velho no meio do salão, com a gatinha descendo até o chão Uma tragédia tá pra acontecer, os pinhaços do velho começou a endurecer Um velho no meio do salão, com a gatinha descendo até o chão Uma tragédia tá pra acontecer, os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Quebrou os pinhaços do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho, quebrou o espinhaço do velho, quebrou o velho, travou, o velho travou! Ai, cadou da mexida, o espinhaço feliz, mulher potital, ai! Curta o mundo download, para resbarra em concorrência Quebrou! Olha a pisadinha, olha a pisadinha Olha o meu parceiro de alto peixe na cidade de jardim Essa daqui é pra você, a churrascaria contra o peixe Meu parceiro de alto peixe, olha a carne rorinha Aí no centro de teres, meu parceiro de pizinha Essa é pra você, meu rei Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Meu parceiro de alto peixe, eu vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Pinta a boca da minha mulher, só sinto que não vale nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu encosto perto dela, chego ela Ela diz assim, ela vem e abraça, é sempre assim Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chego lá em casa, vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Olha a pisadinha, olha a pisadinha Olha meu parceiro Lucas e eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chego lá em casa, vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Pinta a boca da minha mulher, só sinto que não vale nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu encosto perto dela, chamo ela de vizinha E ela vem e abraça, é sempre assim Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chego lá em casa, vou fazer amor com ela E quando chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela Eita meu parceiro, seu som Aquele abraço Os tempos são loucos, vai, vai, concorrência Eita meu parceiro, perna, pisada, e briga pela composição, meu rei Tamo junto, hein, meu irmão Eita menino, mas vamos promocionar o rei da pisadinha aí Grava aí, Dodô, gravação O garotinho das qualidades do rei da pisadinha Eita menino, uuuh Olha a pisadinha, olha a pisadinha, olha a pisadinha E hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Olha a pisadinha, olha a pisadinha Vai tocar no paredão de mara do terror Vira aí, Jonas, adoro de motilo, menino Adoro de whisky, tom, cerveja, jantar, jantar Uuuh Hoje eu tô de folga, hein, Jonas Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo A tampa lá é roçada, mulher dançando o cruzeiro E eu bem aí, com medo de roteiro A tampa lá é rodada, mulher dançando friteiro E eu bem aí, com medo de roteiro E quem vira o copo, cerveja gelada Não quero saber de nada, não quero saber de nada E quem vira o copo, cerveja gelada Eu não quero saber de nada, não quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo E hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando o copo, hoje eu tô de folga Ó a cachivada do Dudu, tá cachivada do Dudu Olha a pisadinha, olha a pisadinha Uhul! Ah, escreveu, menino Para meu parceiro Adriano de Jatina, Mercânio de Ativa Aquele abraço, meu patrão Uhul! Comigo! Olha a tampa lá é rotada, molha nação do pinzeiro Eu bem aí, no meio do timantelo E a tampa lá é rotada, molha nação do pinzeiro E eu bem aí, no meio do timantelo E quem vira o copo, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, saber de nada E quem vira o copo, cerveja bem gelada Não quero saber de nada, quero saber de nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo E hoje eu tô, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando o copo Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Tá cachipado, tudozinho que eu tô de folga, menino Meu parceiro Silvão de Brejo Santo Aquele abraço Ô meu parceiro JP Forró Fest Ali pode ter que ir, meu parceiro Gatudo Vamos, vamos pro motel da nega boa Vamos, vamos pro motel da nega boa Vamos, vamos pro motel da nega boa E quando nós chega lá, nós vamos virar roupa Somos os gaquinhas do meu parceiro Matheus dos Teclados E os Playboy da Pisadinha Lá na cidade de Porteira Tá cachibata, meu velho Ali meu parceiro Tuto, lá do Cinto Vieira Meu parceiro Joacim Vamos junto, meu irmão Já rolou uma outra disfarçada e um motel calango A moda agora eu estou inventando E eu tenho certeza que essa moda vai roubar Mulher entre o meu carro, pelo menos ela vai falar No meio da estrada, nós vamos conversando Eu vou te agarrando Já estamos perto e eu vou viajar à toa E quando nós chegar lá, eu vou ter minha nega boa Vamos, vamos pro motel da nega boa E vamos, vamos pro motel da nega boa E quando nós chegar lá, nós vamos virar roupa Já rolou uma outra disfarçada e um motel calango A moda agora eu estou inventando E eu tenho certeza que essa moda vai roubar Mulher entre o meu carro, pelo menos ela vai falar No meio da estrada, nós vamos conversando Eu vou te agarrando, vou te deixando louco Já estamos perto e eu vou viajar à toa E quando nós chegar lá, nós vamos virar roupa Vamos, vamos pro motel da nega boa E quando nós chegar lá, nós vamos virar roupa Olha a pisadinha, ô que coisa boa Ô que coisa boa Ô tudo não lute, vai embora em concorrência Valeu parceiro Juninho, bate som de Iguadu Aquele abraço, meu rei Baca nos paredão, quer sucesso, meu rei Olha, amado, quando o rap é forte, o rei da pisadinha Valeu parceiro Fábio Bonifarra Pela composição, meu rei Tamo junto, hein Olha a pisadinha, olha a pisadinha Asga, uh, uh Comigo Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma morena, ela piscou pra mim Dudu perguntou, e aí tu tem coragem? Eu olhei pra ele e respondi assim Eu tava na balada com meu parceiro Dudu Passou uma morena e piscou pra mim Dudu perguntou, e aí tu tem coragem? Eu respondi pra ele assim, ó Mamãe que é mamãe Eu beijei foi nos peitos Imagino uma novinha gostosinha desse jeito Mamãe que é mamãe Eu beijei foi nos peitos, imagino uma gostosa É desse jeito Eu beijei foi nos peitos, imagino uma novinha gostosa Eu beijei foi nos peitos, imagino uma novinha gostosa Eu beijei foi nos peitos, imagino uma novinha gostosa Desse jeito Essa vai bombar no paredão, menino Algarro, meu parceiro, meu parceiro, chapinha, pô, algarpinha Pelo braço, cidade missa velha Ô meu parceiro, alixão, da cidade chamada garoto O Tumco Downloads, de Arabiraca, Alagoas Tchau! Asga, menino, asga Olha a pisadinha, olha a pisadinha Dá-me, vaqueiro, rei Onde tem vaquejado, eu sinto no meio A mulherada vem, que chegou, vaqueiro vem O meu cavalo amazado, sempre o primeiro Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejado, eu sinto no meio A mulherada vem, chegou, vaqueiro vem O meu cavalo amazado, sempre o primeiro Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei E ei, ei, eu sou o vaqueiro rei Eu sou o vaqueiro rei O meu cavalo amazado, sempre o meu cavalo amazado, sempre o primeiro Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Onde tem vaquejado, eu sinto cheio do primeiro A mulherada vem, que chegou, vaqueiro vem O meu cavalo amazado, sempre o meu primeiro Eu já perdi as contas dos touros que eu derrubei Ei, 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 eu sou o vaqueiro rei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei E ei, ei, eu sou o vaqueiro rei E ei, ei, eu sou o vaqueiro rei E ei, ei, eu sou o vaqueiro rei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei E estourou, mano do terror Grava aí que eu dou gravação E saqueada é só deixa gravar e se o velho dá pisadinha Olha a pisadinha Tá ali o vaqueiro, tá ali o vaqueiro O turno não luta, vai, vai, concorrência Ô Juliana, por que tu veio de sainha? Quer acabar de matar com o velho dá pisadinha? Ô Daniel, por que tu veio de shortinho? Sobra aqui pra esse palco e vem dar um empinadinho As duas sai desfilando com a bundinha empinada Um anda de saia curta e a outra de shorta apertada Um anda tomando uísque e a outra cerveja gelada E os caba é tudo doido para dar uma lapada Essa vai tocar no paredão de Jeremia do Crato, menino Vai Dudu Isso é música minha, menino Olha a pisadinha Olha a pisadinha Olha a pisadinha Ô menino Ó promocional Ô Juliana, por que tu veio de sainha? Quem acaba de matar com o velho dá pisadinha? E ô Daniel, por que tu veio de shortinho? Sobra aqui pra esse palco e vem dar um empinadinho Ô Juliana, por que tu veio de sainha? Quem acaba de matar com o velho dá pisadinha? Ô Daniel, por que tu veio de shortinho? Sobra aqui pra esse palco e vem dar um empinadinho As duas tá desfilando com a lindinha empinada Uma tá de saia com taota, de chão tá apertado Uma tá tomando uísque, a outra pedra já gelada E os caba é tudo, tudo, para dar uma lavada Ô Juliana, por que tu veio de sainha? Até acaba de matar com o velho da pisadinha Ô Daniela, por que tu veio de chão? Só pra que pra esse copo vem dar uma empinadinha Ô Juliana, por que tu veio de sainha? Até acaba de matar com o velho da pisadinha Ô Daniela, por que tu veio de chão? Só pra que pra esse copo vem dar uma empinadinha Gostosinho do papai Eita, paredão, menina, ostentação Na cidade de Parnamirim Vai tocar, vai tocar, vai tocar no paredão Olha a pisadinha Para os parceiros, João Dantas, aquele abraço Ô Juliana, por que tu veio de sainha? Quer acabar de matar com o velho da pisadinha Ô Daniela, por que tu veio de chão? Só pra que pra esse copo vem dar uma empinadinha Ô Juliana, por que tu veio de sainha? Quer acabar de matar com o velho da pisadinha Ô Daniela, por que tu veio de chão? Só pra que pra esse copo vem dar uma empinadinha As duas tá desfilando com o velho da pisadinha Ô Daniela, por que tu veio de chão? Só pra que pra esse copo vem dar uma empinadinha Gostosinha Uhul! Vem te levar o espinhaço do ré Agora a menina vem doida com a sainha curta e o short Uhul! Olha a pisadinha, se é sucesso do ré, menina Uhul! Tá todo mundo falando que o velho tá estourado Eu bebo cerveja, o Whiston, o ré de fogo gelado Tá todo mundo falando do rei dos paredão Eu canto pras vaqueirinhas e também pros vaqueirão Uhul! Tá todo mundo falando que o velho tá estourado Eu bebo cerveja, o ré de fogo gelado Tá todo mundo falando do rei dos paredão Eu canto pras vaqueirinhas e também pros vaqueirão Tá todo mundo falando que o velho tá estourado Eu bebo cerveja, o ré de fogo gelado Tá todo mundo falando do rei dos paredão Eu canto pras vaqueirinhas e também Uhul! E o vaqueirinha tá na preta, o cavalo tá preparado Pode soltar no rio que o vaqueiro é bondigado Tá no rio que o vaqueiro é bondigado Tá no rio que o vaqueiro é bondigado Tá todo mundo gritando Tá aprovado, vaqueiro tá aprovado, vaqueiro tá aprovado Pode soltar no rio que o vaqueiro é bondigado Tá no rio que o vaqueiro é bondigado Tá no rio que o vaqueiro tá na preta, a prova tá encerrada É todo mundo gritando que o raqueiro Já tá aprovado, meu velho Rasga, menino Meu parceiro, pago, só sai daquele abraço E o vaqueiro está na pinta, o cavalo tá preparado Volte soltar no rio que o velho é bom ligado A nuvia está na pinta, a prova tá encerrada Tá todo mundo gritando, vaqueiro Vaqueiro tá aprovado, vaqueiro Volte soltar no rio que o velho é bom ligado A nuvia está na pinta, a prova tá encerrada Tá todo mundo gritando, vaqueiro Tá aprovado, vaqueiro Tá aprovado, vaqueiro Volte soltar no rio que o velho é bom ligado A nuvia está na pinta, a prova tá encerrada Me desculpe vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e de boné pra trás E na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala, a senhora é brava Vai cantar comigo, eu quero ouvir você Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Deus pintou e jogou fora o pincel Vai, me desculpe vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e de boné pra trás E na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala, a senhora é brava Vai, 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 vai cantar baixinho aí Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Estourou, papai! Com o seu batom Eu te escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que te trai é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Perco a atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trai Você vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Ela não tá sonhando, nem é pesadelo Vamos chorar agora, ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Te conheço bem agora, cê vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, te trai com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Sua bomba Porque eu só te trocaria Se fosse por tudo você mesmo Toda a gravação Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Ela não tá sonhando, nem é pesadelo Amor, chora agora, ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Te conheço bem agora, cê vai me xingar E o vestido exclusivo, ela tem o seu olhar Amor, te trai com a moça no espelho Porque eu só te trocaria Sua bomba Porque eu só te trocaria Se fosse por tudo você mesmo Eita, mais uma nossa Se tem balada, ela frequenta Ela é top, ela é moda, ela inventa Se tem bebida, ela faz a diferença Bebe uísque, rédimo, na azulzinha, ela ostenta Tem balada, ela frequenta Ela é top, ela é moda, ela inventa Se tem bebida, ela faz a diferença Bebe uísque, rédimo, bora baixinha aí Ela pirou, vai Quando bebeu a azulzinha, ela pirou Quando tava na festinha, ela pirou Cheguei casando em madrugada, toda noite Na balada, bebendo, fazendo amor Ela pirou, quando tava na balada, ela pirou Quando tava na festinha, ela pirou Cheguei casando em madrugada, toda noite Na balada, bebendo, fazendo amor Se tem balada, ela frequenta Ela é top, ela é moda, ela inventa Se tem bebida, ela faz a diferença Bebe uísque, rédimo, na azulzinha, ela ostenta Tem balada, ela frequenta Ela é top, ela é moda, ela inventa Se tem bebida, ela faz a diferença Bebe uísque, joga o swing, baixinha aí Ela pirou, quando bebeu a azulzinha, ela pirou Quando tava na festinha, ela pirou Cheguei casando em madrugada, toda noite Na balada, bebendo, fazendo amor Ela pirou, quando tava na balada, ela pirou Foi quando tava na festinha, ela pirou Cheguei casando em madrugada, toda noite Na balada, bebendo, fazendo amor Toda gravação É o garotinho das qualidades, é Chegou, chegou, chegou com força, papá Asca! Rodolfo Download Tiarapiraca, Alagoas O homem é bom O homem é muito espetacular Toda noite tava lá, bebendo, fazendo amor